O Leão é jornalista, um jornalista renomado, um jornalista que as pessoas confiam, tem credibilidade. Como é que você enveredou? Eu comecei no teatro, em 73, no mesmo ano de 73, eu comecei na companhia Cassilda Becker e comecei trabalhando num jornal chamado Jornal do Bairro, que era um jornal bem político, na época, no fimzinho da ditadura ali, aliás, numa fase dura da ditadura ainda, e era um jornal que tinha esse nome, Jornal do Bairro, que era um disfarce, na verdade, você vê que não era jornal de bairro, era jornal do bairro, ali da região de Pinheiros, zona oeste e zona sul de São Paulo, ele circulava nessa área, e era bem politizado. E eu entrei como repórter mesmo, fazendo buraco de rua, aquelas coisas todas, mas eu acabei ficando quatro anos e meio lá, de lá fui para o Jornal da Tarde e tal, mas sempre paralelamente fazendo teatro. Eu só parei de fazer teatro, eu acho que foi no final dos anos 80, e aí retomei, foi isso, retomei nos anos 90. Fiquei uns anos sem fazer, porque aí fui para a televisão, fui para as outras coisas, então isso me roubou um pouco do teatro, mas sempre querendo voltar. E aí em 99, foi isso, eu voltei fazendo uma peça com a Roberta Close, que foi um sucesso, chamava Um Lobo na Madrugada, era eu, Roberta, e mais dois atores, o Dino Moreno e o Flávio Machado, depois logo fiz uma outra peça com a Mama, com a Bruschetta, com a Lívia Andrade, que hoje são minhas colegas de programa, e mais o Carlos Capelletti, e também foi um sucesso, que chamava Aconteceu com Shirley Taylor, que a gente ficou bastante tempo em cartaz. Sempre lá da comédia? É, sempre comédia, por acaso. Eu sempre achei que era um ator mais dramático, mas aí tenho feito muita comédia. Mas você tem vontade de fazer um dramão mesmo? Ah, eu acho que tudo é uma experiência, eu gostaria, né? Porque eu tenho feito tanta comédia, talvez fazer... Talvez, eu recebi uns dois convites aí, diferentes, né? Que eu estou estudando, eu estou vendo um, eu nem sei exatamente o que é ainda, mas eu acho que não é comédia, não. Aí vamos ver, né? Olha, olha. E dá para conciliar, Leandro, uma boa, a profissão? É difícil. Porque o seu programa é diário. É, diário, faço rádio, escrevo no portal, né? Vocês sabem que eu tenho um portal que eu alimento todo dia e tal, então é bem complicado. Mas tenho dado conta, graças a Deus. Essa peça aqui em especial, eu fiquei muito assustado quando eu peguei o texto, porque é muito... O meu personagem, ele fala tudo através de ditados, ditados populares. Entendeu? Todo o texto dele faz todo sentido, mas são só ditados. Então eu fiquei muito assustado, porque eu falei, não vou conseguir guardar esse ponto de ditado. Mas aí, numa hora que teve um insight, durante o ensaio, que eu falei assim, se eu parar de pensar que são... Que é difícil? Que são ditados, e que se eu pensar que são as falas dele, vai ficar mais fácil. E isso me ajudou muito. Aí fluiu, entendeu? Mas no começo foi bem complicado. E fazendo TV, escrevendo, estando no palco, tem como pensar em coisas, em projetos? Ah, sempre tem, né? Agora os projetos vêm, eles vão chegando. Tem essas duas peças aí que são dois grupos. Um é daqui mesmo, da companhia, e tem uma outra que é um outro projeto, que é um sonho antigo que eu tenho de fazer no teatro, e aí tem um produtor que está querendo que eu faça. Então, eu estou vendo aí o que der mais certo. Vamos embora. A gente tem que viver de projetos, né? É, eu acho que quando a vida... Acabam os projetos, acabam os sonhos, né? Eu acho que fica meio sem graça. Então, é melhor ir embora. Então, deixa aqui, deixa aqui. Se você tivesse que escolher entre a sua profissão de jornalista e a profissão de ator? Então, eu, quando eu fui fazer... Quando eu comecei, eu queria ser ator. Comecei no teatro, cheguei a fazer novelas e tal. Mas a minha mãe é uma mulher de jornalista. O meu irmão mais velho é jornalista. Então, minha mãe achava que eu tinha que trabalhar. Teatro não... Não dava retorno. É, não dava futuro, aquela coisa toda. E aí ela ficava muito preocupada. Então, aí, quando eu consegui um emprego de repórter no jornal, ela ficou muito feliz e se acalmou. A nossa profissão tem um certo glamour, né? É, isso. Aí, eu misturei as duas coisas. Eu acho que eu consegui uma coisa maravilhosa, que foi unir as duas coisas. O ator com o jornalista, ele deu esse apresentador que eu sou, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Acho que dá tudo certo. No fim, dá certo. Isso é importante. A gente vai reforçar o convite. O Leão está aqui, te esperando, no teatro Ruto Escobar. O espetáculo está em cartaz até finalzinho de outubro, né? Até final de outubro, todos os sábados, às nove e meia da noite. É sala de nisfático, que é a sala de cima. E é muito engraçada a peça. Você precisa ver. As pessoas saem daqui de bem com a vida. Então, é legal isso. Vem assistir Uma Comédia do Além, Leão Lobo e Grande Elenco. Paulo de Almeida, o Zé Alberto Martins e a minha querida Ananda Scaraveri, que faz o bolinho. Leão, obrigada, viu? Obrigada por nos receber. Viu? Que sucesso. Obrigado pelo carinho, viu? Dignidade, já. Você que ama teatro e está curtindo os nossos vídeos, então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para você receber todas as nossas atualizações. Tem vídeos inéditos todas as terças, quintas e sábados. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!